Atualização, enquete Fashion Bubbles, quem você quer que fique no BBB24. Quarto Paredão, Os Emparedados, Giovanna Pitel, Nizam ou Raquel. Atualização, 7 horas 49 minutos, domingo 21 de janeiro. A enquete conta com 29.531 votos e os resultados parciais. A primeira, Raquel, 35,23%. Segundo, Nissan, 34,49%. E terceira, e sendo eliminada até o presente momento, Giovanna Pitel, 30,27%. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.